Música 11 horas da manhã e eu vou ser sua companhia até o meio dia, só que eu quero uma coisa, que você participe comigo. Tem um presentinho hoje, eu queria dar um presentinho. Ó, vamos fazer o seguinte, pega o meu livro, ah não, não, eu vou dar esse livro aqui hoje. Eu vou dar um livro que olha, ah, mas a turma vai gostar tanto. Eu vou fazer o sorteio à tarde, aqui ó. Esse livro aqui é o Álbum das Bodas, você já viu esse livro aqui ó? Eu vou dar de presente o Álbum das Bodas, atenção. Cada ano tem a explicação de, por exemplo, 15 anos de casamento, é bodas do quê? Bodas de cristal. E aqui tem toda a explicação do que significa, tem uma mensagem especial. E se você mandar celebrar uma missa, você vai colocar aqui ó, onde foi celebrada a missa e assim por diante. Mas aí o tempo vai passando, né? 19 anos, olha aí ó. Você tem 19 anos de casado? Olha aí ó, que coisa bonita. Ou então aqui ó, vamos ver, 42 anos de bodas de prata dourada. Não sabia disso, não sabia, 42 anos é isso. Vamos ver aqui, 54 anos, bodas de níquel. Você sabia disso? Olha aí que legal, tem a mensagem e tem também aqui ó, se você mandou celebrar a Eucaristia do 54º ano de seu casamento. Bom, é o seguinte ó, eu vou deixar esse livro aqui separadinho, por quê? Eu vou dar de presente esse livro. E eu quero que esse livro deixe aqui o meu cenário e vá para a casa de um telespectador. Já imaginou que bacana, sua filha está casando, você fala, filha, cada ano de casamento você vai anotando aqui, você vai sabendo direitinho como é. Esse livro eu vou dar de presente para uma pessoa que respondeu a seguinte pergunta. Depois de interrogar Jesus e não encontrar nenhuma falta, o governador Pilatos disse, eu não sou responsável pela morte deste homem. E essa frase veio acompanhada de um gesto bastante simbólico. Então, essa frase veio acompanhada de um gesto bastante simbólico. O que fez Pilatos? Pilatos, o que ele fez? Sentou numa cadeira? Será que foi isso? Pode ser. Tem uma dica? Ah lá, 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 lá. Eu já estou olhando a imagem, já sei o que... Ah, você sabe a resposta? Manda para mim. Pelavida.redivida.com.br Se você escrever agora, você já vai concorrer, porque no período da tarde, hoje, às 4h15 da tarde, eu quero fazer o sorteio. No programa das 4h15 da tarde, eu vou fazer o sorteio. Então, se você quer participar comigo, basta entrar em contato pelo nosso site. pelavida.redivida.com.br Tem recadinho chegando em todas as partes do Brasil. Vamos dar uma olhadinha. A Benedita me escreveu o que a Benedita disse. Peço oração para o meu filho José Quitério. Cura e libertação da depressão. Fortes dores de cabeça. Dois anos que ele está sofrendo e nenhum tratamento teve melhora. Deus tenha misericórdia. Benedita, nós vamos pedir agora pelo seu filho José Quitério. Tem mais recadinho chegando? Vamos ver. A Aline Silva. Peço oração por todos que estão na UTI, em especial para o meu marido Tiago. Em nome de Jesus, ele já está sendo curado. Ore por ele. É agora que nós vamos rezar por ele. Com muito carinho. A Vânia também. A Vânia de Atibaia, da Alcides, reze pela Adriana Alves Oliveira, de Atibaia, internada no CTI com Covid. É agora. Eu quero trazer também o Daniel, que é um menino de ouro, mas de ouro, de ouro, de ouro e que está também internado, está na UTI, não está entubado e o médico já está até se animando de falar, já vamos mandar para o quarto. E eu estou, assim, com muita esperança mesmo, muita esperança. Pelo poder da oração, as muralhas cairão. Você vai rezar comigo e vai fazer dez invocações. Esse terço é chamado terço da misericórdia. E esse terço é de Jericó, é o terço em que a gente diz assim, que caia por terra tudo que não é de Deus. Que essa pandemia caia por terra, em nome de Jesus, as muralhas vão cair, caia por terra. Que essa pandemia caia por terra, em nome de Jesus, as muralhas vão cair, em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair, em nome de Jesus, as muralhas vão cair, em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair, em nome de Jesus, as muralhas vão cair, em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem misericórdia de nós. Amém. Deus forte, Deus imortal e de poder Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal e de poder Olha aí o recadinho, hein? D'Alci diz, bom programa, que programa abençoado, que enche os nossos corações de esperança. Posso pedir uma música pra você cantar? Pode. Quero aquela João Batista, fica com Deus. Fernando Braga. João Batista, eu só conheço uma música. E a única música que eu conheço de João Batista é esta aqui, ó. São quase dois mil anos de silêncio e solidão Na pia do batismo, corre ainda o rio Jordão João anunciava a vinda do libertador Foi preso e oprimido Nunca o abandonou Vai, João Vai, João Apanhe o teu violão Enfrente a essa multidão Não deixe ninguém morrer pagão Deus do céu O mundo é um carrossel É inútil você parar Se a vida não para de rodar No meio da poeira Desse século sem vão Ficou pelo caminho A figura de João E sua voz E sua voz ressoa Nas imensas catedrais Seu povo ainda espera Profecias imortais Vai, João Apanhe o teu violão Enfrente a essa multidão Não deixe ninguém morrer pagão Deus do céu O mundo é um carrossel Inútil você parar Se a vida não para de rodar Me diga qual o rio Que anda agora o salvador Que um dia por você Foi batizado no Senhor Que eu tenho mil pecados Que não são originais Amargas ilusões Que não se apagam nunca mais Vai, João Apanhe o seu violão Enfrente a essa multidão Não deixe ninguém morrer pagão Deus do céu O mundo é um carrossel Inútil você parar Se a vida não para de rodar Você sabe da história, né? João um certo dia Foi jogado na prisão Perdeu sua liberdade Mas o pensamento não Retorna, meu amigo Vem mostrar aos fariseus Na ponta do chicote A mão pesada do teu Deus Vai, João Apanhe o teu violão Enfrente a essa multidão Não deixe ninguém morrer pagão Deus do céu O mundo é um carrossel Inútil você parar Se a vida não para de rodar Muito bem Eu vi que apareceu aí, ó Qual música você quer ouvir o Dalcides cantar? Você manda pra mim Até o meio-dia eu vou estar aqui Eu posso cantar a música que você está querendo, tá bom? Basta entrar no nosso site pelavida.redivida.com.br Recadinho da Laísa, né? Laísa me escreveu lá de Belo Horizonte Belo Horizonte Ó, Dalcides Eu venho te pedir oração Porque eu preciso de autorização De uma cirurgia Oração pela família Pra tirar de mim todo medo Toda angústia Toda depressão Vejo seus programas sempre Você me traz sempre muita luz Um abraço Laísa Nós vamos rezar agora por você, filha Eu recebi também o recadinho da Bernardina Bernardina Helena da Silva Ela é lá de Coremas É isso? Coremas? É Paraíba Dalcides Eu tenho 69 anos Eu fiquei viúva recentemente Fiquei sem chão Seu programa me revitalizou Agora, ao invés de ficar sempre pensando em más coisas Eu sigo seus conselhos Tem me ajudado muito Dalcides reza pela minha família Claro que eu rezo Ô Bernardina Como eu fiquei feliz também de saber que você está bem Graças a Deus Graças a Deus Então vamos pedir a proteção de São José Tem muita gente entrando em contato com a gente Pedindo oração Deixa eu olhar aqui Estão chegando mais pedidos Vamos colocar aqui Em oração Natanzinho já está mandando para mim É Renato Viana da Silva De São Bernardo do Campo Dalcides eu peço pela cura do meu pai Iris Mar da Silva Ele está entubado Estado grave na UTI O pulmão dele não está desinflamando Dalcides Reza Vou rezar agora Eu vou botar o Brasil inteiro rezando A Luciana de Passo Fundo Rio Grande do Sul Eu peço oração pelo meu cunhado Que está hospitalizado Junto com o irmão dele A minha mãe faleceu há dois meses E ela Quem Introduziu a Rede Vida Na nossa família Tenho Dezessete irmãos É isso Peço então A música Que amo Conheço um coração Conheço um coração Depois o Natanzinho vai colocar a letra para mim aí Para ver se eu consigo cantar para você Tá bom Luciana Com muito carinho Tem mais pedidos de oração chegando Mas eu queria rezar Essa segunda Esse segundo mistério Do texto de Jericó Você que está em casa Está precisando de oração né Eu também estou precisando Tem dias que a gente fica abalado né Com tudo que está acontecendo Que caia por terra Tudo que não é de Deus Pelo poder da oração As muralhas cairão Em nome de Jesus As muralhas vão cair 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 Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem misericórdia de nós Eu creio Senhor Eu creio Senhor Vem com teu poder Tua bondade Tua misericórdia Realiza a tua obra Senhor Eu creio Meu Deus abriu o mar Exerto já passou Vitória enfim chegou Você está enfrentando muita ansiedade Você está vivendo tempos difíceis Não está? Eu quero rezar por você Na sua intenção Daqui a pouquinho Ó tá só começando Que horas são agora? 11h15? Tá aí Eu vou falar agora com a doutora Vera Saldanha Mestre e precursora da psicologia transpessoal no Brasil Vera Saldanha graduada em psicologia pela PUC de Campinas Fez especialização em psicologia médica Mestrado e doutorado pela Unicamp Enfim, alguém que entende dessa temática que eu vou trazer agora A felicidade em tempos de pandemia Seja muito bem-vinda Tudo bem doutora? Olá, muito bom dia a você, dá auxílio a todos que estão nos assistindo E é uma alegria estar aqui com vocês Para falar de um tema que todos, todos nós seres humanos desejamos Que é felicidade, é ser feliz Agora, não parece uma contradição nos tempos que a gente está vivendo, né? Bombardeado pela realidade, pelos números, pelas notícias Nossa, não está um pouco difícil a gente falar de felicidade Dá para ser feliz no meio de tudo isso? Então, eu vou dizer para você Que é uma grande oportunidade para a gente descobrir O que é realmente felicidade Eu acho que nas últimas décadas Se colocou muito a felicidade em questões externas E como se fosse uma meta chegar Como se fosse um bem de consumo Embora já muitos estudos já estavam mostrando que não era isso Que não adianta você ter várias coisas externas Porque se você não estiver com serenidade Se você não estiver com tranquilidade Você não vai estar feliz Então, Dalcides, eu acho que é importante revisitar a felicidade Porque ela é um estado de ser É uma forma como a gente caminha no dia a dia E que envolve serenidade Que envolve compaixão, solidariedade Eu até arriscaria dizer para você Algumas pesquisas, por exemplo Mostram que pessoas que são altruístas São mais felizes O que é altruísta, doutora? Altruísta Ah, sim É uma pessoa que é mais solidária Que é empática Ela olha e vê o sofrimento do outro Ela tem compaixão Ela quer ajudar Ela ajuda com gratuidade Com alegria Ela faz oração para essa pessoa Ou para esse grupo de pessoas Então, ela se doa E, naturalmente, a felicidade vem A felicidade é esse estado de ser Eu costumo dizer que a gente tem Três tipos de felicidade Essa felicidade ilusória Que é em função daquilo que vem de fora Uma felicidade transcendente Essa é muito conhecida Grandes místicos Santos Eles tinham essa unidade com Deus Com as forças da natureza E uma profunda alegria Uma profunda felicidade genuína Isso a gente chama de felicidade transcendente Ela pode também acontecer Não só com grandes místicos Eu até acho, por exemplo Que esses inúmeros grupos de orações Que têm se formado De pedidos e de emanação de boas energias Para o Brasil Para pacientes da Covid Isso é uma forma de felicidade transcendente A pessoa dá o tempo dela Vibra, faz oração Porque ela quer ver um bem maior Perfeito E a outra é uma felicidade real Autêntica Que é como Nós poderíamos dizer É como se fossem sementes Que nós vamos lançando No solo fértil da vida Então a gente vai lançando boas sementes Sei lá, uma laranjeira Por exemplo E eu vejo aquilo germinar Crescer E eu vejo aquilo florescer Cada momento eu estou feliz Porque eu plantei Porque eu reguei Porque eu vi as flores acontecerem Porque eu colhi frutos Eu distribuí os frutos E em cada etapa nós estamos felizes Então eu penso que É claro, é verdade Há muita divulgação de notícias dramáticas, trágicas Mas não se iludam Você se entristecer Você ficar infeliz Você não vai ajudar Não É o momento de A capacidade de ter resiliência Para esse momento É um critério de felicidade Isso que a senhora está falando É tão importante Porque eu tenho visto Algumas pessoas que estão Por exemplo Dizendo exatamente O que a senhora acabou de falar Olha, Dalcides Não dá para a gente falar em felicidade Porque eu me sinto até um pouco Culpado Alguém me disse na semana passada Aqui na Rede Vida Eu me sinto até um pouco culpado De falar que eu estou feliz Essa sensação de uma certa culpa Em relação à felicidade Como é que a gente pode lidar No nosso coração Como é que eu posso ser feliz Num mundo que está aí Vivendo essa pandemia Essa situação toda Se eu penso em felicidade Dalcides Como um bem de consumo Algo que eu vou ter Eu vou possuir Pode ser que eu me sinta culpado Eu tenho e o outro não tem Mas se eu vou compreender Verdadeiramente O que é o conceito de felicidade A felicidade é estudada lá Desde a antiga Grécia Por Aristóteles Ele dizia que era o propósito da vida Felicidade vem de félix De fecundo De aquilo que dá fruto Então por isso que eu falo Esse é o momento de olhar Que caminho que nós estávamos buscando De felicidade Um caminho de competição De separação Um caminho de ter, ter, ter Poucas pessoas terem muito E uma grande maioria Numa privação imensa E cada vez pior Então a felicidade É justamente o contrário É a gente poder estar feliz com o outro O Dalai Lama Que passou por tantas privações Foi exilado Então ele dizia Quando perguntaram pra ele Qual que era o momento Feliz dele Ele dizia assim Nossa A hora que eu acordo E abro os olhos E vejo que eu estou feliz Isso é uma alegria genuína Eu estou risada Eu fico feliz Porque eu estou vivo Então eu tenho oportunidade De transformar Eu tenho oportunidade De ajudar Então Diante desse momento Tão difícil Que bom que pessoas como você Estão passando boas mensagens Que bom que nós podemos Podemos nos unir Orar Que bom que nós podemos Também olhar para o lado social Porque a gente não pode excluir Uma coisa ou outra Ambas são importantes Que bom que a gente pode começar A rever a nossa rotina Quantas pessoas me veem e dizem assim Nossa Vera Eu olho para o meu guarda-roupa Eu olho para o meu close Quanta coisa Eu não preciso de tudo isso Quantas clientes me dizem Que estão assim Se desapegando e dando e dando e doando inúmeras coisas Então eu diria assim Não se sinta culpado de ser feliz Agora é importante Porque aí nós vamos poder ajudar Muitas pessoas Inclusive Sim Inclusive Inclusive Dessa Felicidade Não é um plano Só pessoal Felicidade envolve os outros Porque você disse Da solidariedade Isso Isso Olha Até Diga para ela Fala assim Você conseguiria De ah Eu estou feliz E ir lá Num topo de um edifício Do Empire State Uma coisa E dizer Eu estou feliz E ficar lá sozinho Você não vai ser feliz Nós somos felizes juntos com os outros Aliás São Francisco falava muito Dessa Genuína felicidade Quando a gente consegue dar para o outro Dalai Lama fala isso também Então nós precisamos aprender O que é que nos faz feliz Não é competir Não é ter Não é ter mais poder Não é ser mais É estarmos juntos É trocarmos Aquilo que a gente tem de bom Receber o que o outro tem de bom Com muita gratidão Aprender a receber também E tudo isso São valores humanos Que ajudam a gente a evoluir Quando a gente aprende a receber A gente está sendo mais humilde É um valor importante Quando a gente aprende a doar A gente está sendo mais generoso Muito legal Também é um valor humano importante Vera eu quero te agradecer São 11 horas e 28 minutos A gente conversou durante alguns minutinhos Mas eu tenho certeza que essa conversa Vai produzir muitos frutos É esse o nosso objetivo aqui Espalhar essa semente boa Que você está falando aí Obrigado Vera Que Deus abençoe seu trabalho Gratidão Hoje e sempre Gratidão e para você também Fica na paz Tchau, tchau Ó, acabei de saber aqui Natanzinho está me falando Que a Luzia Luzia, você é aqui de São Paulo Você está querendo a música de São Francisco Daqui a pouquinho Acho que você ouviu, né? Ela falando Então, ó Música de São Francisco Luzia aqui de São Paulo Está pedindo Já já também, tá? Estou aqui na Rede Vida Já tantos e tantos anos E vendo como ela Aquela sementezinha Plantada lá no começo Como uma benção de Deus E foi de fato uma benção Para o nosso Brasil Vejam, minha própria família Lá em casa Minha irmã Com seus 95 anos Não perde um programa Que seja da Rede Vida Com isso ela vai alimentando A sua vida espiritual Ela vai alimentando A sua vida de fé Ora, é isso que nós desejamos A família se sente reunida Se sente unida Se sente nas preces Que encontramos Nos diversos e diversos programas Rede Vida é uma benção Para esse nosso Brasil É uma benção Para todos os cristãos Rede Vida Rede da família Que lindo que é Dom Fernando Que a gente tanto ama, né? Dom Fernando É esse coração aí, viu? Conheço um coração Tão manso, humilde E sereno Que louva o Pai Por revelar Seu nome Aos pequenos Que tem o dom Que tem o dom De amar Que sabe Perdoar E deu A vida Para Nos salvar Quem que pediu Essa música, Natanzinho? Luciana Luciana Lá de passo Para Transformar Transformar Meu coração Às vezes Às vezes Ô Luciana No meu coração Bate um coração De pedra, né? Magoado Frio Sem vida Que Dentro Ele me aperta Sabe? Não quer saber De amar Nem sabe Perdoar Quer tudo Mas não sabe Partilhar Por isso que eu peço Ô Jesus Jesus Manda Teu Espírito Para Transformar Meu coração Canta bem baixinho Comigo, vai Jesus Manda Teu Espírito Para Transformar Meu coração Meu coração A Lúcia Fernanda Ela tá pedindo oração Diz assim Peço oração por mim E pelo meu namorado Ele anda confuso Nessa pandemia Peço Ao Senhor Jesus Que tire todo o medo Insegurança E indecisão Da cabeça dele Eu sofro muito Com tudo isso Eu imagino Você deve estar assim Bem apaixonada Por ele, né? E aí ele Começa a ficar um pouco Confuso Nessa época Começa a dizer Oh, não sei não Talvez as inseguranças Internas dele, né? Então é claro Que eu vou rezar por você Assim como a Gisele Dos Santos Também me escreveu Ela disse Reza pela minha gestação Que meu bebê venha com saúde Que Deus abençoe você E todos da Rede Vida Manda um abraço pra mim Claro que eu mando um abraço pra você Com todo o amor do meu coração Esse abraço, ó Sinta esse abraço Você sabe que você Agora falando, né? Que eu estou em gravidez Da Ocides Eu tenho visto tantas futuras mamães Assim, grávidas E tão ansiosas Nesse tempo de Covid Com tanto medo De pegar Covid Vamos rezar por essas mães Pra que venha a calma A tranquilidade A serenidade a esses corações Tem mais um recado também Acho que era um caso De biópsia Que ela tinha feito Alguma coisa assim A Margarida, né? Da Ocides Reza pela Elma Paz Cirurgia de Mama Ela está aguardando O resultado da biópsia Nós vamos rezar agora Vamos rezar o texto de Jericó Pelo poder da oração As muralhas cairão Em nome de Jesus As muralhas vão cair Toda doença caia por terra Que esta mãe Que leva uma criança no ventre Que ela seja abençoada Em nome de Jesus As muralhas cairão 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 Diga comigo assim, pelas mulheres que estão grávidas, que venham dos céus bênçãos e graças, e que essas mulheres tragam no ventre um presente para a humanidade, para essas famílias, e um presente de Deus para aqueles que essa criança for se encontrando ao longo da vida, esse jovem for se encontrando ao longo da vida, Senhor eu peço, vem socorro dessa mãe que está ansiosa, preocupada, vem Senhor, com teu poder, tua bondade e misericórdia, socorre, cuida, ampara, amém, amém, amém. És Deus de perto, e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra... Deus sabe das coisas que estão aí no seu coração e do seu desejo de uma graça, de uma bênção. Deus não vai deixar você falando sozinho, pode ter certeza. Vem comigo. Olha, eu não sei se você conhece o santuário de Schoenstein, em Atibaia, tem como fundamento viver a santidade na vida diária, e a jornalista Laís Pessanha, aqui da Rede Vida, foi lá pra conhecer um pouquinho mais sobre essa devoção, sobre esse santuário. Dá uma olhadinha, eu queria tanto que o nosso programa tivesse sempre assim, informação, crescimento na fé, pode ter certeza que essa devoção está conquistando cada vez mais o mundo. Vai lá. Foi em 1972 que o Santuário Mariano de Schoenstein foi inaugurado na cidade de Atibaia. A capela encanta por sua delicadeza, simplicidade e beleza. O entorno é extenso, agradável e cercado de árvores e flores. Tudo isso para criar um ambiente acolhedor, que te convida à espiritualidade e à paz. E quem entra pra rezar aqui, se depara com um santuário idêntico ao original que fica na Alemanha. Maria é venerada como mãe, rainha e vencedora. Três vezes admirável de Schoenstein. Esse título, Mãe Admirável, ele é anterior a Schoenstein. O padre Kentenich, ele lê numa revista mariana, sobre um sacerdote, que gostaria de saber qual é o título Nossa Senhora mais gostaria de ser invocada. Durante a oração de uma ladainha, foi revelado pra ele Mãe Admirável. Schoenstein adotou esse título e ao longo da sua história ele foi sendo acrescido. Em 39, por ocasião da guerra, ela foi coroada no santuário e recebeu o título de rainha. Em 66, quando o nosso fundador retorna do exílio, ela recebe o título de vencedora. Ele atribuiu toda a vitória do seu retorno do exílio à Mãe Teresias Admirável. Irmã Nelly explica que cada santuário de Schoenstein tem uma missão e que o ideal deste é a permanente presença de Deus. Então nós queremos levar que cada peregrino que chegue aqui no santuário, que faça essa experiência bem pessoal de Deus, mas de um Deus que está presente e que atua em todas as situações da nossa vida. Por isso cada pessoa que adentra o santuário diz assim, aqui é bom estar, aqui é um lugar de paz. Onde Deus está, reina a paz. Os fiéis que visitam este santuário recebem três graças específicas. A graça do abrigo espiritual, a transformação interior e o ardor apostólico. Quando nós chegamos e olhamos para Jesus e a Mãe de Deus, nós nos sentimos o que? Abrigados. A Mãe nos transforma, nós pedimos para ela nos tornar melhores e depois ela nos envia. Aquilo que eu recebi, eu também quero levar para as pessoas, para outras pessoas. Quero anunciar o santuário da Mãe Rainha para outros. A espiritualidade do santuário Mariano de Schoenstatt é patrocêntrico trinitária. Por Maria com Cristo, no Espírito Santo ao Pai. Todo o nosso caminho com Maria, a nossa devoção a Maria e a nossa entrega a ela, nosso fim último é o Deus trino e que o Pai seja o centro. Por isso nós falamos da nossa espiritualidade, que ela é Mariano patrocêntrica. Nós vamos com Maria, sempre com ela, pela aliança de amor, com Cristo no Espírito Santo, até que a gente já alcance o nosso fim último que é Pai. O santuário também é um local de meditação e contemplação. Um exercício espiritual, o meu caminhar pela natureza, o meu encontrar, às vezes, até uma pessoa no caminho que eu encontro, o meu sentar, se eu estiver com o coração aberto, um passarinho que canta, o barulho de uma água agora que está regando o jardim, como a gente escuta, tudo isso são espaços de encontro com Deus. Então, se nós estamos com o nosso coração aberto, eu tenho a possibilidade de também meditar e encontrar a Deus numa natureza. São 11 horas e 47 minutos. Nós vamos continuar pedindo bênçãos, graças aos céus, a Nossa Senhora, já, já. Ó, eu coloquei uma pergunta na tela, tá aparecendo aí, ó. Depois de interrogar Jesus e não encontrar nenhuma falta, o governador Pilatos disse, eu não sou responsável pela morte deste homem. E essa frase veio acompanhada de um gesto bastante simbólico. O que é que fez Pilatos? Se você sabe o que ele fez, você vai escrever pra gente, pelavida.redivida.com.br. Você manda a sua mensagem, por quê? Eu quero, no programa da tarde, às 4h15 da tarde, ao vivo, eu quero dar de presente este livro aqui, ó. É o livro das bodas. É tão bacana. Você sabia que, ó, 52 anos de casado, é bodas de argila. Eu não sabia. Mas, ó, então vamos fazer o seguinte, ó. Entra em contato com a gente e participe, porque se você entrar em contato com a gente e participar, você vai ganhar este livro aí, se você for o sorteado, às 4h15 da tarde. Vamos pedir mais uma dezena? Pelo poder da oração, as muralhas cairão. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Qual é a muralha que precisa cair? Em nome de Jesus, as muralhas vão cair 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 O programa está quase terminando Só queria que você viesse comigo, ó Vem cá Diante dessa imagem de Nossa Senhora Diga Nossa Senhora Mãe, eu peço, passa à frente A Senhora, tudo pode Tudo faz Vem com o poder do Teu Filho Jesus Vem me socorrer Vem socorrer os que estão nesse momento Sofrendo, nos leitos dos hospitais, com dores Aqueles que estão vítimas da Covid Eu peço, Mãe, vem socorro de todos nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eu vou continuar rezando por você E com você 4 e 15 da tarde Estou aqui pela Rede Vida Vai ter sorteio, vai ter presente Vai ser lindo Tchau Eu vou até Jesus Tchau 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 Tchau